Aqui isso tudo é cocaína. Quando eu chego aqui hoje, eu não sei se eu já falei do Afonso Mônaco. Mas o nosso Afonso Mônaco é o segundo repórter da história do mundo. O primeiro é Percival, Afonso Mônaco, saiu. Um me chegou atrasado um minuto depois. Bota aqui o nosso Afonso Mônaco. Ele escrevia na pedra, assim. É o nosso Afonso. E eu entro, o nosso Afonso diz, sabe do laboratório de cocaína? Eu digo, não. Aqui no interior, não. Bota a cocaína aqui, senão o Afonso pode pegar uma pneumonia ali. Resumo. Eu digo, mas como é que é isso, rapaz? A cocaína ficava escondida embaixo de um galpão no meio do mar. Eu digo, é mesmo, é. Eu digo, e aí? Rapaz, tudo piso de concreto, para a polícia remover a tampa. Que ia para o laboratório, onde a droga estava. A polícia precisou usar a britadeira e uma retroescavadeira. Eu digo, bem, Afonso, e daí? E daí que eu vou contar a história no Cidade Alerta. É para isso que Percival paga o teu salário. Põe no Cidade. E aí, chefe? É o bicho? Hã? É só. Ouro branco. É como os traficantes chamam a cocaína. Mas dessa vez, esse tipo de ouro brotou de uma mina subterrânea. A descoberta é resultado de uma parceria da PM Paulista e da Polícia Federal. A estrada de chão batido na zona rural de Piracicaba leva a plantações de cana-de-açúcar. Também leva a uma área de reflorestamento com eucaliptos. Quando os policiais da rota chegaram aqui, eles viram esse galpão. Aí logo imaginaram que era aqui que a droga era guardada, era preparada. Capitão Cássio vai me acompanhar para a gente mostrar isso para vocês. Vamos lá, capitão? Dá uma olhada, pessoal. Aparentemente, esse seria o local, né? O laboratório de drogas e tal. Mas, na verdade, o laboratório onde a droga ficava, os produtos químicos, enfim, onde a droga era preparada, era aqui dentro. Uma indústria capaz de produzir cocaína em larga escala, equipada para fabricar até 15 toneladas da droga. Dá uma olhada. Dá uma olhada na grossura do concreto. Quer dizer, concreto tem todo lugar aqui de concreto. Essa escadinha. E aqui no meio, deixa eu mostrar para vocês direitinho isso aqui, ó. Sabe aqueles elevadores de você levantar caminhão, automóvel? Veja só. Um sistema hidráulico para levantar a tampa. Imagina você. Um sistema hidráulico acionado por controle remoto para levantar a tampa quadrada daqui. Dá uma olhada na tampa. Veja só. Ela está virada agora, né? O sistema hidráulico aqui subia para o pessoal entrar. Imagens obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular mostram o trabalho de mais de 5 horas para abrir o compartimento secreto. Primeiro, foi preciso quebrar o piso de concreto. E da ajuda de uma retroescavadeira para levantar a tampa de mais de 3 toneladas. Ele tem uma inclinação estavada para poder, para que possa encaixar e não deixar frisos nas laterais. Então isso dificulta que uma pessoa andando, apenas observando o cimento rústico, ela consiga localizar esse tampão aí. Lá de dentro, os policiais retiraram 56 quilos de pasta base, 5 mil litros de produtos químicos, cerca de 4 quilos de maconha, balanças, prensas e 450 quilos de cocaína, quase meia tonelada do ouro branco. Piscado de ferro. Olha só, essa área grande aqui, tem até 1, 2, 3, 4, 5, uns 10 metros de comprimento, 3 e pouco de largura. E tem algumas salinhas separadas, né? E onde eles compartimentavam aí as atividades. Quer dizer, aqui tem uma salinha para fazer mistura, para empacotar, embalar. Um freezer. Um freezer, um sistema de ar-condicionado. Ah, tinha até um sistema de ar-condicionado, olha aqui, ó. Não é uma obra qualquer. A polícia acredita que é trabalho de engenheiro, porque a quadrilha pensou mesmo em tudo. Quatro camas. Quer dizer, um alojamento. O pessoal que trabalhava, alguns provavelmente dormiam aqui, né? Agora, tinha uma saída de emergência. A saída de emergência é aqui. Ah, que vai que dá um problema lá naquela porta pesadona. Essa era uma saída de emergência. Então, aqui estamos que seja aí uma saída de emergência, na hipótese de ter algum problema lá com o pistão. Para sair por aqui, eles teriam que dar uma cavadinha. Exatamente. Na sala principal, mais pistas. Agora, sobre a contabilidade do laboratório secreto. Vamos olhar lá. Esses números aí, provavelmente, são somatórias, né? 364, 280, 40, 50, 13, somando 747. De repente, quilos de droga. Ó, aí, já tem aqui, ó. Já tem uma pequena, é isso. Aqui já é uma continha. Tirou 52, tirou 30, tirou 10. É uma pequena contabilidade. Não é um trabalho de amadores. Está muito bem construída. É uma estrutura robusta, né? E aproximadamente 60 metros quadrados de depósito do terrâneo. Que servia como depósito e laboratório. Essa não foi a primeira vez que os policiais da Rota encontraram um abrigo subterrâneo, um bunker como esse aqui, né? Nos últimos dois meses, aconteceram três casos. Esse e mais dois. Foi isso, né, capital? Exato. Tem um em Juctiba. Um em Juctiba. Um em Juctiba. No subsolo estava a refinaria. E aí, chefe? É o bicho? Hã? É só. Os policiais encontraram, em dois cômodos de 5 metros quadrados cada, cerca de 150 tijolos de cocaína e 15 sacos plásticos com a droga, ainda não prensada. Na hora que a polícia chegou, o galpão estava fechado e ninguém foi preso. Uma operação acompanhada pelo Jornal da Record, em Juctiba, no sul do estado, mostrou um galpão parecido com o de Piracicaba. Cuidado aí, chefe. Cuidado aí, cuidado. A retroescavadeira também trabalhou duro para remover a tampa de concreto que levava ao subsolo. Aqui foi feita a maior apreensão do ano de cocaína refinada. Mais de 700 quilos. Além de um arsenal com fuzis e submetralhadoras. Como em Piracicaba e na Moca, ninguém foi preso. A quantidade surpreende. E a existência desses bunkers, as pequenas fortalezas embaixo da terra, também. Até o ano passado, os traficantes preferiam casas de alto padrão, como esta em Arujá, na Grande São Paulo, que foi usada para despistar a polícia. Na área de lazer, junto à piscina, três fornos de micro-ondas eram usados para secar a droga, depois que ela era misturada e formava o caldo branco. A casa com três suítes estava em local estratégico, com vista panorâmica. Mas o plano aqui também não funcionou por muito tempo. Agora, com a descoberta dos bunkers, ficam as perguntas. Qual será a próxima descoberta da polícia no submundo do crime organizado? E quando vão conseguir finalmente prender os traficantes? Os donos do negócio perderam a droga, mas continuam por aí.